Tá com muito estresse? Então, quer dar um jeito nisso? Chega mais, vai ser bem legal. Namastê. Namastê, Namastê, Namastê. Ok? Bom, quando a gente acha que determinada coisa deveria ser de determinada forma, a senhora é daqui, chego ali, o ônibus tem que passar para eu chegar no horário, não sei o que e tal, e essas coisas não acontecem. A gente sofre. A gente fica chateado, desiludido, qualquer coisa assim. Mas por conta dos nossos conceitos prévios, porque basicamente a gente estava achando que deveria ser de uma forma que acabou que não foi. Certo? Então, essas nossas fábricas de deve ser assim, deve ser assado, acabam gerando um milhão de consequências que deixam a gente sempre num carrossel de emoções. sobe e desce, sobe e desce. E sempre que a gente acredita muito nesses pré-conceitos de como as coisas deveriam ser ou não, a gente acaba abrindo muito espaço para o universo rir da nossa cara. ou seja, amanhã eu me programei para ser assim e tem que ser assado, e aí vai acontecer assim, e vai acontecer assado, e aí a nossa mente fica grudada nesse sentido, e a gente acaba encontrando com um universo que, na maior parte das vezes, adora brincar de frustrar as nossas expectativas. porque a prática que deixa a gente mais imune a essas frustrações é justamente a capacidade de observar o que acontece nesse momento de uma forma mais aberta, de uma forma sem tantas pré-definições do que tem que acontecer ou qualquer coisa assim. E isso é uma das bases para manter a nossa mente livre diante das oscilações dela. O que acontece quando você percebe que você cometeu um erro? Você normalmente fala assim, ah, mas não foi por querer, foi por conta disso, daquilo, daquilo, outro, isso, aquilo, aquilo, outro, isso, aquilo, aquilo, lá. Dificilmente a tendência mais comum é a pessoa falar, é, eu realmente cometi isso, porque eu falei nisso, naquilo, outro, naquilo, outro. Se a gente tivesse já tanta consciência de tudo isso, provavelmente não teria cometido o erro. Esse erro é cometido prioritariamente por um processo de falta de consciência. e essa é uma conotação muito mais interessante da palavra pecado. Pecado como a falta da vivência do divino e não ir contra o divino. Bom, mas vamos lá. E o que acontece quando uma outra pessoa comete um erro, comete uma falha? Dependendo do como está o estado mental da pessoa, o mais comum vai ser, ah, mas fez isso porque queria causar mal, ou qualquer coisa assim. Certo? Então, quando a gente está com a nossa mente fora de centro, ela está num estado mais rajásico, automásico, sempre a gente acaba vendo o erro dos outros de uma maneira como se fosse um crime, ou como se fosse algo que tivesse uma intenção ali por detrás. E quando você observa esses erros apenas como falhas, como, é, aquela pessoa naquele momento estava sem consciência do que estava fazendo, mas isso de vez em quando acontece comigo também, isso de vez em quando faz, é, acontece com todo mundo. Isso deixa a sua mente muito menos presa nessa armadilha de, ah, essa pessoa fez isso porque ela queria me machucar, ou porque ela é mal, ou porque ela não gosta de mim, etc e tal. Então, se você olha os erros apenas enquanto erros e não enquanto o meu erro ou o erro daquela pessoa, então a chance de haver a sensação de culpa ou de haver a sensação de raiva ou qualquer coisa assim, desaparece. porque a culpa vem de onde? Ah, isso foi um erro que eu cometi. Essa porta do eu cometi é que tem a chave para a sensação de culpa. Da mesma forma, o erro que você cometeu é o que abre a chave para alguma sensação de irritação, tristeza ou qualquer coisa que seja, certo? Então, quando a gente está numa situação onde os erros são vistos apenas como erros, ou aqueles processos são apenas vistos como um processo onde a consciência pura, em um certo segundo, ficou nublada, é muito mais leve de deixar aquela situação ser consertada, aquela situação passar. A pessoa estava andando, tropeçou, caiu, caiu, o copo com um chá em cima de você estava quente, ai meu Deus, etc e tal. Uma forma é você ficar irritado, essa pessoa estúpida, que não presta atenção, não sei o que e tal. A outra é, você está bem assim, se machucou, o que está acontecendo? Você está bem? Essa mesma postura mental faz toda a diferença em relação ao que acontece, seja o carro que bateu na sua traseira, seja o que for. A maior parte da nossa miséria mental vem pela formação de uma separatividade. Aquilo foi meu ou seu? No momento em que os erros perdem essa identificação com uma parcela, elas perdem a capacidade de reverberar. Elas são apenas uma pedra que caiu no lado. E não depois você fica chacoalhando porque você quer ajeitar a onda que saiu a partir daquela pedra, ou você quer fazer com que aquela ondulação pare fazendo outras ondulações, ou qualquer coisa assim. A maneira de fazer com que isso na prática seja algo minimamente viável é olhar como aquilo pode ser consertado. Em vez de ter um foco muito grande em Ah, isso aconteceu por conta disso, isso aconteceu por conta daquilo, mas isso daí foi aquilo outro que aconteceu e que está ligado a isso, aquilo outro, etc. Em vez de querer ficar explicando muitos erros, defendendo muito do porquê isso tinha que ter sido assado, Leva a tua mente para um outro lugar. O que pode ser feito aqui para que essa situação se conserte? Mesmo se eventualmente você tem nenhuma ou total participação naquilo ali, como é que aqui agora a gente pode fazer com que isso esteja menos problemático? Porque é aí que reside a liberdade diante do sofrimento. Quando você vê o erro sem estar particularizado, porque esse foi o meu erro, porque esse foi o teu erro, etc. Isso já tira um foco grande da tua consciência do que aconteceu. Isso abre a porta para você atuar sobre o que vai ser. Molhou o café e tal, queimou, sujou a roupa e tal, como é que a gente resolve? O que a gente faz agora? Como é que eu posso ajudar? Tem alguma coisa que possa ser feita aqui que minimize o que aconteceu? Sempre que o nosso foco está para a ação de resolução e menos para a ação de inquisição, é muito fácil resolver os erros, os desacertos. Toda vez que há uma crença de que justificar o erro ajuda a ele a perder o peso, faz com que ele fique cada vez mais entranhado. Ah, mas eu só fiz isso por conta daquilo, ou porque você disse aquilo, aquilo, outro, etc. Aí a outra mente, não, mas é porque eu fiz isso, porque aquilo, aquilo, outro, etc. E aí isso, aquilo, aquilo, outro. Então, tá, foi um erro. Beleza? Reconhece o erro, percebe que aquilo foi um lápis de consciência. E a partir daí, deixa o foco da atuação estar sobre a resolução. Basta isso para que uma parte imensa dos problemas do nosso dia a dia percam a capacidade de ficarem ecoando e reverberando dentro do nosso sistema. Desde que esses processos de perda momentânea da presença de consciência ali sejam nuvens que passaram. Encobriram o sol em determinado instante, mas que como toda nuvem, por definição, passou. Nenhuma nuvem até hoje foi capaz de permanecer ad eternum permanentemente, nublando o sol. Se você foca muito, dá, porque hoje fez, porque hoje ficou nublado, porque hoje não está sol, etc. e tal. Pega um casaco e vai fazer alguma coisa que seja coerente com aquela situação. Querer ficar consertando os erros no sentido onde a culpa é do outro, a responsabilidade é do outro e você está ali como alguém mais elevado, mais avançado, mais alto. Também gera uma falsa sensação de resolução. Aquilo afasta ainda mais as pessoas. Aconteceu um erro? Tudo bem que pode-se perceber se a pessoa atravessou a faixa, etc. Mas o primeiro movimento para que a sua mente fique menos tormentada por conta daquilo é como é que pode ser ajudado? Como é que pode ser resolvido? Como é que pode ser apaziguado? E aí depois ver o que faz em relação para que isso não fique acontecendo frequentemente. Mas não o contrário. Como é que a gente vai resolver para não ficar acontecendo frequentemente para depois acreditar que isso vai ser resolvido agora? Primeiro, o coração. De que existe uma vida ali. Independente se é humano ou não. E depois, algum grau de razão. Aí sim, pode ajudar bastante. Ok? Bom, então vamos lá. Namastê. Espaço Ayurveda. Seu recanto de bem-estar no Rio de Janeiro. Namastê.